Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto desplicente Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei A velocidade que eu vinha não sei Pisei no freio obedecendo ao coração E parei, parei na contramão O broto desplicente nem sequer me olhou Insisti na buzina mas não funcionou Segue o broto seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal O guarda pitou O guarda muito vivo de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi cupido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a cozina desta vez eu sei que vai funcionar O guarda muito vivo de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi cupido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a cozina desta vez eu sei que vai funcionar O que faz bacon realITo? E aí O que faz bacon realITo? extra